É isso aí galera, salve, boa noite, como é que vocês estão, tudo bem? Boa tarde, bom dia, eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas agora, agora mesmo, são exatamente 15 para as 9 da noite, e eu vou jogar um pouquinho de Alien Isolation, aqui no PC, eu consegui dar uma melhoradinha na qualidade, porque eu estava jogando na qualidade médio, aí, o que foi que eu fiz? Eu subi para a qualidade alta, tá? Então, o jogo é bem leve, assim, quer dizer, entre aspas, né, tem que ter um PC bom para rodar, mas, eita, escutei, mas rodou bem, então o que a gente vai fazer? Vamos continuar exatamente de onde a gente parou, né, a gente tem que ir para aquele lado de lá, né, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui primeiro, bom galera, lembrando, eu não posso correr agora, tá? Se eu correr, eu me lasco, tá bom? Ah, deixa eu ver, deixa eu fazer o que tem que fazer aqui, o... É, eu acho que ainda está tranquilo, né, acho que o Alien ainda não me pega, não. sintonizador, tá vendo, tem gente me vigiando, dá para ver pela câmera, me olhando, tá vendo? Os caras sabem que eu estou aqui, né, bom, eu vou pegar esse item aqui, que está no corpo desse cara, para falar nesse, eu nem, eu nem, eu nem fiz mais nada, né, e abrir essa porta aqui, ó, essa porta vai, essa porta aberta, ela vai servir para você esquivar do Alien, tá? Se, se a pessoa foi esperta, né? tá ruim a transmissão, deixa eu ver aqui, se está com problema aqui, a transmissão, galera. Bom, estava funcionando direitinho aqui, né? Nossa, eu tenho que comprar um SSD para pôr no meu notebook, cara, o notebook está muito ruim, bicho, muito ruim mesmo, e não é o processador e nem a memória, não, meu notebook tem 8 GB de RAM, e ele tem um processador com, ele é quad-core, ele é 4 cores e 4 threads, um i7, cara, é o, pelo que eu notei aqui, é o meu, o meu HD, que já está ruim, já, eu sinto a lerdeza no HD, tá, vamos lá, sem correr, tá, não há nem me ver, então vamos nessa, vamos jogar, agora vai vir uns caras, vai me, deixa eu ver o que é que tem aqui dentro, já, se tem algum item aqui dentro, eu acho que o Alien aqui, ainda não vem, entendeu? para trás! pessoal, aqui, tem alguém aqui! escuta atentamente, quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato, e vá para casa, quero que ache um lugar seguro, até que a Sigson mande uma nave, viu o cara do outro lado do corredor, não lembro o nome dele, esse, que usa um boné sujo, um cheiro estranho, ele tinha algo no cadargo, achou que era uma arma, ele estava com o olhar distante, nem me viu, não fale com ninguém, não digo onde saindo, eu encontro você assim que puder. Eles não querem só me encontrar não, eles querem... Eu não quero só me encontrar, eles querem me encontrar e me matar né Deixa eu ver se eu faço umas combinação aqui já né Pô, não tenho bagulho Dá pra fazer mais uma outra, ah eu não peguei mais nenhum outro projeto né Matei É, tem que matar cara, se não matar não adianta eles te matam Infelizmente é assim nesse jogo galera, se não matar ela, se não matar as pessoas aqui... Essas pessoas aqui elas tem tipo, tipo assim um medo de você, você tem que matar elas cara Ou elas te matam, você que sabe O cabuloso é que é o seguinte, a gente vê que o inimigo aqui é o Alien né Só que mesmo o Alien sendo inimigo, as pessoas ainda querem te matar você também Não é só o Alien Você tem que matar você, você tem que matar você também Não é só o Alien Não é só o Alien Não é só o Alien O Alien Não é só o Alien Esgraçado Certo, a música acabou Cara, a música está muito alta Espera aí, galera Deixa eu dar uma abaixadinha na música Caraca, bicho Música, volume Do efeito sonoro A legenda está desligada Vou ligar Pronto Será que eu Tinha que clicar alguma coisa Para a música ficar Cara, a música está muito alta Salvo Bom, ele está olhando Para onde eu apareci a última vez Na verdade Na verdade, eu não preciso Chamou o celular Na verdade, eu não preciso matar os caras Entendeu? Eu só tenho que passar Só que eles não deixam Para eu passar Você viu alguém? Ok 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 Tchau, tchau. Ele me viu, viu? Ele agora vai ficar espertão me procurando. Será que está ruim a internet? Ou será que o notebook está fresco por aqui? Deixa eu baixar um pouquinho mais a resolução. Olha, ele está ali. Eu vou ver se eu dou a volta e pego ele na traição. Fica esperto. A bala é mais rápida do que qualquer coisa. Então, se ele me ver, ele vai ficar atirando na minha direção. Eu não vou conseguir resolver o... Ele está ali. Eu já dei a volta. Pronto. Ou mata ou morre, né? Não tem jeito. Nesse caso aí... Tem que matar. Por enquanto, não tem alien, hein? Deixa eu ver aqui, galera. Se está com algum problema... Na transmissão aqui, tá? Porque não tem alien por enquanto, né? É até tranquilo. Deixa eu ver se eu preciso diminuir um pouco esse bitrate aqui. Bom, aqui está dizendo que está transmitindo bem, né? Mas eu não sei se é o notebook aqui que está ruim. Ou é o navegador que está dando um pau aqui para mim, né? Aqui no programa, a transmissão está perfeita, está dizendo aqui. Não está dando nenhuma falha. Mas já aqui no notebook, está ruim. Tem que comprar um SSD, galera, com o meu notebook. Eu já estou falando isso em várias lives, né? Tem que comprar. Mas o negócio é... O é a live que está ruim, cara. Porque... Deixa eu baixar um pouquinho esse bitrate aqui. Está com 9, né? Baixar ele um pouquinho. 7,5. 7,2. Pronto. Deve estabilizar um pouquinho. Bom, deve dar, né? Porque para fazer uma live boa, tem que ter pelo menos 7 megas de upload, né? Aqui no 7 megas de sobra, né? Nem aparece o vídeo, cara. No... Ah, apareceu. Eu já te superei. Certeza eu superei. Manda a versão. Som. Acho que agora deu, hein? Agora está funcionando. É, vamos embora. Agora está de boa. Vamos continuar. Depois eu vou ter que fazer algum tipo de edição, né? Bom, aqui no... Coisa que está bom, galera. Coloquei 7 megas. Está travando, não. É o meu notebook mesmo, que está com frescurite aguda. Bom, vamos lá. Porque a gente vai ter que achar uma peça para colocar nesse... Nesse tipo... A peça que a gente achou ali. Para... Para a gente poder hackear as portas. Aqui é o mapa. Ah, e lembrando que o robô... Os robôs... Os robôs... Eles estão protegendo os aliens, viu? Então, os robôs estão cagando para a gente, viu? E aí, Luiz? Tudo bom, monstro? Olha, escutei o alien agora, hein? É isso que vocês precisam saber. Os robôs aqui, que são projetados para proteger os humanos. Estão cagando para os humanos, viu? Que é só proteger o alien. Porque, pelo jeito, o alien é que vai dar dinheiro para ele. Depois eu vou ter que passar por esse hospital aqui, cara. Eu que não vou correr. Eu que não vou correr. É isso que vai ajudar a gente contra os humanos, né? Os inimigos humanos. É bom ver o coleteado. E aí, Luiz? Eu vou correr. Eu vou correr. E aí, Luiz? Eu vou correr. o ibo em que eu tenho que ir mesmo eu tenho que pegar algum tipo de chave né cartão de acesso é aqui ó obrigado luiz valeu monstro compartilhar live aí demorou o sangue bom agora a gente vai ter o primeiro contato com ali em preparo o coração de vocês aí aqui tem coração fraquinho não adianta que nenhuma arma mata ele tá a única forma de de evitar o alien é um projeto que bom deve ser bomba de fumaça né ai cara isso é bom viu bicho tem que fazer mais eu vou fazer medkit cara se tiver como é isso mesmo e vai ser fácil para o alien me pegar cara e é tá tranquilo aqui mais um projeto o alien tá por aqui ó projeto coletado é esse projeto é o que bomba atordoante a essa é a essa bomba cara ela atordoa os inimigos cara e ele não é letal entendeu e agora ela tipo ela cega né cara é muito bom cara muito bom muito bom vou fazer mais uma nossa o alien já pegou esse cara aqui ó deixa eu ver aqui já furou o cara todo mano e agora a gente não ainda não dá para entrar aqui nessa porta precisamos pegar uma peça que tá por aqui e essa peça ela ajuda a gente a hackear as coisas eu sei, essa peça tá aqui não é caixa preta caixa preta do tamanho dela eu sei onde tem essa caixa preta tá lá no meio da nave, cara, mó longe caixa preta da nostromos arquivos corrompidos não deu deixa eu ver ouviram? vocês ouviram, né o coisa já identificou que tem um perigo aqui se eu não tomar cuidado eu me lasco fiz barulho, né tá ali o que eu preciso é isso é isso aqui que eu preciso isso agora eu consigo hackear as portas deixa eu ver se eu me lembro como é, né tem que buscar o sinal tem que buscar o sinal ah, olha lá, tá vendo? é assim, aqui aqui e aqui pronto vai ter que ir lá e desligar o alarme, né só que antes de desligar o alarme eu vou hackear aqui, ó deixa eu ver deixa eu ver ah, é esse aqui esse aqui isso oh, isso aqui é uma mão na roda de vocês, viu, cara tô brincando, gente isso aqui pra hackear as portas pra pegar os itens, né e escutar também o que tá rolando o que tá acontecendo, né escuta aí, ó aqui, ó pô, era pra era pra ter informação do cara falando que ele tá que ele tá com a com é, vulcou aqui versão de pc é foda, né cara versão de pc ah, tá com medo, né tá com medinho versão de pc sempre tem uns bugs aí não vai falar mas esse cara aqui, ó ele pegou o que tinha naquela caixa lá de informação copiou e guardou o cara que é dono dessa sala aqui, ó era pra era pra falar nesse gravador aqui, ó vamos lá eu posso andar rápido, galera só não posso correr se não adiante vamos dar uma salvada aqui, né só pra garantir da gente morrer, né com certeza bom, se eu não tô enganado o bagulho fica ali, ó pra dizer uma sala aqui, ó ó, nesse jogo galera nunca passem aqui por baixo, ó tipo olhando pra cá, ó porque quando o bicho tiver te atacando ele vai passar pelo seduto de ventilação e se você passar por aqui ele te puxa aí, meu já era não adianta chorar o leite derramado deixa eu ver qual que é esse aqui esse aqui e esse aqui tá aqui que desligo o alarme dá uma olhada nos itens que tem em volta, né esse jogo única parte desse jogo que é foda, cara é esse bagulho do alarme esse alien puta merda esse alien não deixa a gente em paz, cara é o jogo todo dia deixa eu abrir essa porta aqui, né vamos lá vamos lá vamos chamar na hora que eu desligar o alarme ele vem opa tem alguma coisa aqui pra pegar, né tem não e agora quem quiser ter eu amo olha lá carai me lembro quando eu vi essa cena a primeira vez boa foi foda foi no 360 viu galera olha o tamanho do bicho pegou matou viu galera ele subiu ele foi embora agora é o seguinte não fica aqui lembra o que eu falei sobre ficar aqui sobre passar aqui por baixo, né evita o máximo agora a gente vai encontrar ele lá em cima agora a gente vai encontrar ele lá em cima matando os caras tem que deixar ele matar não pode chamar atenção não, hein se correr escute bem se correr, escute bem se correr, escute bem pra vocês vão ver a briga ah, eu matei as pessoas olha ele lá 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 viu pode acontecer dele descer bem na minha frente galera aí não tem jeito aí já era vou seguir o que é que eu faço eu espero aqui um pouco pra ver ele ele vai voltar se eu não fizer barulho dificilmente ele vem mas se eu fizer barulho ele vem olha ele lá em cima olha ele ele tá aqui em cima tá aqui do meu lado cara ele a gente escuta ele ir embora quando ele sobe e entra no ó, viu ele subiu e entrou na ventilação aí a gente acaba notando que ele foi embora mas não é que ele foi embora e não vai voltar ele consegue sentir o cheiro da gente viu caraca sensam comunicações agora vou ver se a gente consegue se comunicar não é um vídeo muito longo não tá galera não é uma live muito é uma conquistinha apareceu aqui pra mim não aparece aí pra vocês mas aqui no meu notebook aparece tá ai que bom cara que a gente tá aqui a gente pode voltar tá se quiser esse aqui é um mapa pegando o mapa ajuda a gente a conhecer o local por favor por favor sente-se você será atendido em breve por favor sente-se você será atendido em breve eles nunca vão atender você será atendido em breve você será atendido em breve você vai ver depois no decorrer do jogo depois você vai ver só se o alien dá mais rapaz o bicho é é infernal cara nada machuca nada vence ele tem que se esconder dele o tempo todo para seu conforto e tranquilidade nossos androides trabalhadores são projetados para serem reconhecidos imediatamente estudos mostraram que os consumidores se sentem desconfortáveis ao lidar com androides humanos reais avançados os androides posso te ajudar preciso do controle de comunicações é urgente essa é uma área restreita é uma emergência você não vê o que está acontecendo agora não tem a situação sob controle seu registro está quase concluído esqueça eu vou sem ajuda eu não aconselharia vai ficar me seguindo cara vai ficar me seguindo eu não aconselharia ele me ameaçou ou eu escutei errado esses robôs vai te atacar depois você vai ficar desobedecendo um radar isso ajuda pra caramba como é que se usa mesmo assim você perdeu não sem problemas vou ter que fazer alguns bagulhos que minha sucata está cheia deixa eu ver o que eu faço medkit vou fazer medkit cara pensava que o personagem que você controlava fosse homem não é a filha da replay você já chegou a a assistir o alien o oitavo passageiro bom todos os aliens praticamente foi feita com a a replay né a gente está jogando com a filha dela que está procurando a mãe que se perdeu no que morreu no caso no alien 2 para quem spoiler spoiler bom se você não assistiu o filme alien o oitavo passageiro o filme é de 1979 né cara também não é possível né abrir a porta né com certeza muito incríveis bom se eu passar correndo aqui o alien já está por aqui viu ó a ventilação aqui com o meu forte cara vou salvar aqui porque o alien fica aqui viu ele pega e mata para se esconder nessas caixas né a gente para ir por dentro né a gente evita os robôs não é a ventilação como está forte cara opa ah esse aqui é muito bom cara isso aqui a gente chama o alien esse projeto aqui ele chama o alien que é criador de ruídos eu crio o ruído o alien vem mata as outras pessoas enquanto ele está matando os outros inimigos eu estou pulando fora vai aqui está cheio vai fazer mais um medkit medkit é só para se recuperar se você tomar um tiro do inimigo porque contra o alien não adianta não tem salvação se ele pegar ele mata você fica ciente e não vai ter esperança não a passagem é por ali está vendo aquela porta ali você entrou em uma área restrita saia por favor me deixa entrar preciso contatar a minha nave me desculpe não posso permitir isso replay Amanda você está conectado com a pó bem-vinda a se vasto deve ter outro jeito de entrar eu sei por favor sente-se e aguarde o auxílio já estou aguardando já esse aqui é outro jeito de hackear que eu lembro tem dois tipos tem mais um também só que eu nunca entendi mais um projeto né não 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 é não é não é nada é não 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 me deixa passar. Sou eu, Hiltz. Não me reconhece? Me escutem. Temos que restabelecer as comunicações de longa distância. Você está ficando histérico. Pra trás! Tô avisando! Vamos resolver isso amigávelmente. Bom dia! O bicho ainda dá bom dia. Oi, Vitória! Tudo bem? Boa noite! Como é que você está, gatona? Sumiu, hein, Vitória! Caraca! Mó tempão, hein? O que aconteceu? Casou, é? Geralmente, quando a mulher é casa, ela abandona os amigos, né? Faz parte. Faz parte. Ai, a live hoje tá ruim, viu, cara? Olha aí. Tá travando. Pelo menos aqui, pra mim, tá travando. Um dia que eu resolvo fazer live, a internet tá ruim. É cada uma, né? Eu resolvo fazer live, a internet fica ruim. Tá rodando pra tu aí? Normal, ô, Vitória? E aqui, pra mim, no notebook, aqui não tá nem abrindo. Não sei se é o notebook que não presta. Nem abre. O navegador que não presta. Sei lá. Pera aí, galera, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar essa live, né? Eu já te superei, certeza eu superei. Ai, não vai entrar direto, né, cara? Não vai entrar direto, né, cara? Já que eu resolvo fazer uma live, o bagulho não presta, mano. Ah, agora apareceu aqui. Mas tá muito ruim, cara, pra mim aqui. Como é que tá pra vocês aí? Como é que tá pra tu? Vitória aí, o som? A imagem, tá travando? Acabou a bateria. Tá bom, hein, cara? Bom, se travar, não posso fazer nada, né, cara? Fazer o quê, né? Bom, já sabe, se o Android me pegar, né? É morte, hein? Eu tenho que desligar essa câmera e ativar o elevador. Deixa eu desligar. Desligar as câmeras, né? Eu não lembro de que é. Ah, é aqui, ó. Pronto. A câmera já era. Pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CHPE Hipe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Não sei que lado que eu tenho que ir. Pra cá, né? É, tem que vir para cá. Aplausos Tentar dribar esse bicho, mano. Vamos lá. Tem que falar com alguém no rádio, cara. Tem que falar com alguém no rádio? Precisamos de ajuda. Repetindo. Já tive a comunicação. Eu escutei ali, alô, precisamos de ajuda, mas onde é que é mesmo, cara? Eu acho que a gente tem que ativar alguma coisa para poder responder os caras, porque aqui parece que está bloqueado, né? Olha o androide aqui. Consegui. Não fuja. Nenhum arranhão. Fuja do combate contra androides. Tem uma conquista aqui. Olha ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai! Vamos lá! Vamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É aqui ó, tá vendo? Agora eu nunca, eu nunca sei o que tem que fazer aqui cara Quando a combinação de dados, pressione a combinação de dados quando o circuito estiver ativo Eu nunca sei o que tem que fazer aqui cara Eu não sei cara, o que é para fazer aqui, eu sempre passo aqui na cagada cara Não consigo, não adianta cara, essa parte aqui é osso Pressione a combinação de dados Ah tá, eu acho que agora eu olhando ali, o cantinho acho que deu para entender mais ou menos né Deixa eu ver aqui, esse aqui já é mais fácil né Ai caramba, passou direto Aqui tem que ficar a mesma coisa né, tem que ficar 13 e do outro lado 71 né Aqui tem que ficar a mesma coisa né, tem que ficar 13 e do outro lado 71 né Aqui tem que ficar 12 e do outro lado 71 Aqui tem que ficar 12 e do outro lado 80 e do outro lado 71 E aqui tem que ficar 17 e do outro lado 72,12 Não, tem que ficar 72 e do outro lado 72 Pronto, agora a gente tem a comunicação E tem outra coisa aqui Uma criatura, ela é grande e letal Ripley, espera aí, uma criatura? É uma forma de vida, de tipo desconhecido Uma espécie de organismo alienígena Ele é extremamente perigoso, você e a Taylor Ripley, a Taylor está ferida Ela foi atingida pelos escombros durante o percurso Muito grave? Não posso movê-la, preciso de suprimentos médicos Temos que tratar e fechar o ferimento E a Torrens? O rádio está quebrado, não consigo entrar em contato com a Verlaine Estamos por nossa conta Merda Certo, estou indo para aí Vou te mandar o vagão do transporte Foi, conseguimos Complicação não avançada Aguarde para falar com o funcionário da C Estaremos com você em casa Eu tenho que me esconder aqui Porque agora os robôs vão ficar me procurando agora Deixa eu ver para onde que eu tenho que ir Tá, eu tenho que voltar, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos que chegar até o elevador e fugir desses caras todos. Tchau, tchau. Se eu não me engano, o elevador está lá do outro lado. É, não, está no meio. Volte pela Sanson Comunicações para fugir. Acesse o controle. Visitantes devem se registrar na excepção. Ufa, conseguimos. Nossa, só não sei se a gente está indo para o caminho certo, né? É por aqui mesmo? Opa, o alien. O alien está aqui. Tchau. 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 tem que dar a volta e passar por esse robô, olha o alien, olha o alien, ele tá aqui, viu, olha a baba dele, viu, se passar por baixo, roda, viu, tem que dar a volta, né, esse maldito androide, tá bem aqui, olha o androide e o alien, e vamos ver se ele vai embora lá para o outro lado, e as pessoas falando, viu, alô, alô, tem alguma coisa aqui, vai cara, vai-te embora, vai, pior que se eu correr o alien me pega, se eu, isso, pronto, que tal me perguntar, os protocolos de segurança de cebacão, tô indo pro caminho, ai, cara, mais um androide ali, ó, tô fazendo o caminho certo, viu, galera, o caminho é esse mesmo, tem que voltar e evitar de correr para o alien não me pegar, né, é isso mesmo, todos os representantes corporativos devem se apresentar ao próximo, ele quase me viu, cara, Apolo de um androide trabalhador, trabalhador, trabalhando juntos para uma cenas da palma mais segura e conectado, desgraçado do alien tá aqui em cima de mim, doido, todo o minerado, vejo aqui por dentro, né, olha golem, Linn, olha ele aqui, ó, 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 ó,攻ada descendo, olha o alien, olha ele aqui, ó, 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 confronting as pipas, A CIDADE NO BRASIL Para ajudar a cada passo no caminho Por aqui mesmo O bichão está bem aqui me esperando né Aqui E não adianta que os androides não atacem ele não Androides só vai atacar eu mesmo E o alien também não ataca os androides não Um love love com você Eu já mais uma conquista fora do alcance Eu estou ganhando uma conquista atrás da outra galera Por que? Porque eu só joguei esse jogo no Xbox 360 e no Xbox One Eu não cheguei a jogar no PC né Droga ele está aqui bicho Pegue o transporte para Para que lado eu tenho que ir? Para cá né E aí Tchau, tchau. Por aqui mesmo, eu tenho que ir lá e voltar para o transporte lá, né? Só não devo correr, galera. Sem correr, né? Mas não dá merda, né? Só andar rápido e não correr, né? Quando eu for chamar o transporte, vai vir uns humanos. Pô, vai vir um... Vou colocar até o bagulho de ruído. Vocês vão ver a batalha que é. O suspense do Alien é tipo sem medo ou suspense. É, deixa o Alien. Olha lá, já tem pessoas ali, tá vendo? Pega o transporte para a torre Cimed. Torre Cimed. Torre Cimed. Aqui, né? Ufa, conseguimos. 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 Caraca, meu. Ganhei mais uma conquista. Você não deve estar aqui. Completou a quarta missão. Quarta missão. Tá longe pra caramba do final do game, cara. Bom, eu vou salvar aqui. Bart, Samuels, Samuel e Taylor. Vou falar com eles e depois eu vou salvar. Olha eles aí. Estação que atende a instalação médica San Cristobal e ao sintético Sixxon. Ripley? É você, Ripley? Tente descansar, Taylor. Como ela está? Ela precisa de cuidados. A área médica é perto, mas não quis deixá-la. Eu vou investigar. Verei o que... Fique com ela. Vou tentar consertar o amplificador de rádio. E se essa... Criatura apareceu. Detectada a violação de segurança não autorizada. Todo o transporte foi desativado por ordem de Apollo. Puta. Agora a gente não pode mais se transportar. Beleza, hein? O Apollo tá ligeiro pra caramba, cara. Ripley foi buscar ajuda. A gente agora vai lá no hospital. Deixa eu ver. É por aqui mesmo. Só que eu vou salvar aqui, galera. E vou encerrar, tá? O vídeo, senão vai ficar muito grande. Já tem mais de uma hora aqui. Deixa eu ver. Levo pro outro lado. Agora a gente vai pro hospital. Se o Alien não me pegar nenhuma vez, eu ganho uma conquista de sobreviver à quarentena. Eu já fiz essa conquista no Xbox One. Se o Alien me pegar, eu não ganho essa conquista, tá? Bom, eu encerro por aqui, tá, galera? Por enquanto, a gente fica nessa partezinha aqui. E amanhã quando eu for jogar, eu vou jogar o Resident Evil, tá? Tô jogando também o Resident Evil 7, né? E, galera, é bom. O jogo é muito top, né, cara? Isso aí, principalmente na época que ele lançou. Se eu não me engano, esse jogo é de 2014. Alguma coisa assim, 14. É, não passa... Eu acho que é 2014 ou 2015 esse jogo. Na época que esse jogo lançou, não tinha aqueles gráficos tonteantes que a gente vê hoje em dia, né? É mesmo assim. O jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Bom, galera, eu me despeço por aqui. A gente se vê amanhã. Opa, mais conquista. A gente se vê amanhã. E valeu por tudo. Fui. Tchau, tchau, tchau.